Eu digo, homossexualidade é pecado? Vão ser vocês que vão me impedir de fazer isso? Vai ter que virar muito ser humano pra poder vir pra cima da gente e dizer que não pode dizer que homossexualidade é pecado. Querem amordaçar os cristãos, querem dizer que a gente não pode chamar pecado de pecado. Basicamente querem dizer para os cristãos de todo o Brasil ignorem a Bíblia. Pode gritar o quanto você quiser. Tal quanto que você quiser. Não vão carar os cristãos. Não vão taxar pastor André Varadão de homofóbico, de transfóbico, nada disso. O que vocês querem fazer é amordaçar. Amordaçar os cristãos. Hoje vocês iriam... Não adianta gritar não. Não adianta gritar. Hoje, se pudesse, vocês amordaçariam os cristãos. Colocariam os cristãos na cadeia. Porque não aguentam ouvir o que é contraditório. Toma vergonha. Querem usar o nome de Cristo pra poder calar outras pessoas. Não leem a Bíblia. Não tem relacionamento com Cristo. Eu continuo dizendo pecado é pecado. E ponto final. Agora querem tirar a nossa liberdade de dizer o que achamos correto? Como assim? Essa é a liberdade de vocês? Eu tenho que ficar aguentando agora comunista dizer pra cristão que quer ser cristão? E quando nós estivermos de pé não tem ninguém que...